O que a gente mora? Vamos? Vamos lá, né? Bora, vai só o pulo em São Paulo e depois a gente volta que mais tarde a gente tem que casar, né? Música Tem que ter a preparação, você solta o corpo Vou marcar meu amigo Caio Caio, vou te ensinar como é que joga E aí mãezinha, tá passando aí meu terno? Sim, meu filho, sim Rapaz, olha aí a técnica, com papel e tudo É, pra não dar brilho no tecido e não há perigo de queimar É, porque não tem steamer, só tem o ferro Então a gente usa o que? Usa um papel É, porque na verdade é assim, o que que acontece? O problema foi porque eu quis fazer uma alteração no meu terno É, e aí eu pedi pro Bernardo O Bernardo teve que fazer isso em cima da hora e não deu tempo de ficar pronto Aí ele mandou pelo correio Olha esse cara, o cara mandou pelo correio meu terno Daqui a pouco quando eu vestir eu vou mostrar pra vocês Olha aí, se liga no forro Cara, isso tá muito lindo Bernardo, puta merda, viu velho Tá lindo demais, olha o detalhe dos botões Foi incrível Eu vou mostrar isso pra vocês Se eu trouxe para você Você é a sol da minha vida Eu só quero ver Como beijosa você está Você sabe que eu vejo Eu sei que você é uma estada When you go, I'll follow, no matter how far If life is a movie, then you're the best part Oh, you're the best part Oh, best part If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something?